O que é experiência? O que é vida? O que é movimento? O que é realidade? Para esse tipo de pergunta devemos dar a resposta de Santo Agostinho para o que é tempo? Eu sei, mas quando me perguntam não sei mais. Experiência, vida, movimento e realidade são alguns dos sons usados para simbolizar a soma de sensações pensamentos, sentimentos e desejos. E se alguém pergunta o que são sensações etc? Só posso responder, não seja bobo, você sabe muito bem, não dá para continuar definindo as coisas sem parar senão vamos ficar rodando em círculos. Definir significa fixar e pensando bem a vida real não é fixa. O fim do capítulo anterior insinua que a coisa fundamental, que não pode ser definida nem fixa, pode ser representada pela palavra Deus. Se isso for verdade, sabemos o que é Deus o tempo todo. Mas quando começamos a raciocinar a esse respeito não sabemos mais. Pois quando começamos a pensar sobre experiência, tentamos fixá-la em formas e ideias rígidas. É o velho problema de tentar fazer pacotes de água ou colocar o ventro dentro de uma caixa. Ainda assim, a religião sempre ensinou que Deus é algo do qual se pode esperar sabedoria e orientação. Ficamos acostumados à ideia de que sabedoria, quer dizer conhecimento, conselho e informação, pode ser expressa em enunciados verbais formados por instruções específicas. Se isso for verdade, é difícil ver como sabedoria pode vir de algo impossível de definir. Mas na verdade, o tipo de sabedoria que pode ser posto na forma de instrução específica equivale muito pouco e a maior parte da sabedoria que usamos na vida cotidiana nunca nos chegou como informação verbal. Não foi através de enunciados que aprendemos a respirar, engolir, ver, fazer o sangue circular, digerir a comida e resistir a doenças. Mesmo assim, essas coisas acontecem graças aos processos mais complexos e maravilhosos que nenhum conhecimento livresco e nenhuma habilidade técnica pode reproduzir. Isto é, sabedoria de verdade, mas o cérebro tem pouco a ver com ela. É o tipo de sabedoria do qual precisamos para resolver problemas reais e práticos da vida humana. Já fez maravilhas por nós e não tem por que não fazer muito mais. Sem nenhum aparato técnico, sem cálculo para fazer previsões, os pombos-correios conseguem voltar para o puleiro vindo de longas distâncias. Aves migratórias conseguem ir para o mesmo lugar todo ano e as plantas conseguem inventar dispositivos maravilhosos para lançar as sementes ao vento. É claro que essas coisas não são feitas de propósito, o que significa que não houve plano nem ponderação. Se soubessem falar, os animais e as plantas não conseguiriam explicar como essas coisas são feitas melhor do que um sujeito comum consegue explicar como o coração bate. Os instrumentos que desempenham essas funções são órgãos e procedimentos do corpo, ou seja, de um paradigma de movimento misterioso que não entendemos e não sabemos definir. No geral, contudo, os seres humanos pararam de desenvolver os instrumentos do corpo. Cada vez mais tentamos nos adaptar à vida através de ferramentas externas e tentamos solucionar nossos problemas pelo pensamento consciente mais do que através do domínio técnico inconsciente. Isso é muito menos vantajoso do que gostamos de supor. Existem, por exemplo, mulheres primitivas capazes de dar à luz a uma criança enquanto trabalham no campo e depois de fazer as poucas coisas necessárias para garantir que o bebê fique seguro, aquecido e confortável, continuam o trabalho. Por outro lado, a mulher civilizada precisa ser levada para um hospital complexo e lá, rodeada por doutores, enfermeiras e por incontáveis engenhocas, ela expulsa o coitado para o mundo em longas contorções e dores excruciantes. É verdade que a sepsia impede que muitas mães e crianças morram, mas por que não podemos ter a sepsia e o método natural e fácil de dar à luz? A resposta para essa pergunta e para outras parecidas é que fomos ensinados a negligenciar, desprezar e violentar nosso corpo e a colocar toda a confiança no cérebro. Na verdade, a doença peculiar da pessoa civilizada poderia ser descrita como uma obstrução ou um cisma entre o cérebro, sobretudo o córtex, e o resto do corpo. Isso corresponde à divisão entre eu e mim, pessoa e natureza. E a confusão do Ouroboros, a cobra confusa que não sabe que o rabo e a cabeça andam juntos. Felizmente, há pelo menos dois cientistas que chamaram atenção para essa cisão nos últimos anos, a saber, Lancelot Law-White e Trigant Buron. White chama essa doença de dissociação europeia, não porque seja exclusiva da sociedade euro-americana, mas porque é especialmente característica dela. Tanto White quanto Buron fizeram uma descrição ou um diagnóstico clínico da cisão, cujos detalhes não cabem aqui. Diz basicamente, em linguajar médico, que deixamos o pensamento racional se desenvolver e dominar a vida sem qualquer proporção, com um papel desempenhado pela nossa sabedoria instintiva, que estamos deixando cair na atrofia. Como consequência, o indivíduo está em guerra contra si mesmo. O cérebro deseja coisas que o corpo não quer. E o corpo deseja coisas que o cérebro não permite. O cérebro dá instruções que o corpo não segue e o corpo envia impulsos que o cérebro não consegue entender. De um jeito ou de outro, o sujeito civilizado concorda com São Francisco, ao pensar no corpo como um irmão burro. Mas até mesmo os teólogos reconhecem que a fonte do mal e da estupidez não está no organismo físico, como um todo, mas no cérebro separado, dissociado, que eles chamam de vontade. Diz basicamente, o que eu svenco no organismo beneficiário não falta do mal e de um grupo. Dá para o melted indirecto. tem um tempo mal eücke que o corpo não tem conformidade. O corpo não são profundo.